Música Eis um símbolo da hora viva Que vai perdurar por mais cem anos Hora em cujo espírito nos integramos Música Grande noite festiva Lindo bairro de gala Um povo feliz em convívio com a moça Na promoção fidalga da gremiação de elite Coronel Barbosa E com a descrição brilhante do jovem diretor da imprensa oficial Erotide Gil Desfilam encantadoramente as candidatas aos títulos de Miss Turismo 67 E rainha do bicentenário da muito amada cidade Piracicabana E como lembra o poeta São rostos de meninas num corpo de mulher Diremos que são belezas de mulher entre jeitos de meninas Com a sonoridade agradável dos ritmos musicais modernos Uma assistência selecionada entre o melhor da distinta sociedade de Piracicaba A beleza faz um passeio pela passarela Deslumbrando as próprias horas da noite de tão distinguida efeméride A cidade comemora os seus 200 anos de existência Consagrada nos encantos da sua juventude promissora Para que não para no tempo Entre as suas tradições a escola agrícola Luiz de Queiroz De justificado conceito em todo o Brasil e no exterior Que tanto tem contribuído para o progresso da economia rural Luiz de Queiroz Teu monumento é a tua escola Outra glória histórica entre ilustres brasileiros Nas origens piracicabanas E a saudade mortal de um povo digno presente No monumento constitucionalista lembrando 32 O júbilo atual está na administração que prevê um futuro melhor 27 parques infantis 50 é a meta E uma caridosa assistência de amor à recuperação da criança enferma Um estádio municipal para 45 mil espectadores Novo esplendor artístico local também da futura piracoteca E avenidas ligando todos os bairros da cidade ao centro Além de viadutos que solucionam problemas do trânsito O atual prefeito governa com a previsão do futuro que sempre chega No novo abrigo de ônibus urbanos Tudo moderno e funcional A imagem diz muito mais que as palavras Ressaltando a operosidade constante do departamento de obras da prefeitura Buscando soluções práticas no ritmo de progresso exigido pelo povo honrado e ativo Outra ponte sobre o rio Piracicaba já pronta Asegurando por 30 anos o escoamento de trânsito Ponto alto no anel viário previsto com objetividade pelo cuidadoso Alcaide Em uma visita de inspeção às obras O professor Leandro Guerrini e o engenheiro civil doutor Carlos de Moraes Toledo E o grande rio passado, presente e futuro O hotel municipal único no gênero em todo o país Que terá 120 apartamentos, 7 pavimentos, inclusive Belvedere Num total de 7 mil metros quadrados Esta realização também tem um especial carinho do prefeito Guidotti Criação máxima desta atuante administração municipal É a fabricação do papel para consumo e para imprensa Que é oficial ao município todo Fato pioneiro na Interlândia Pela canalização do Riacho Itapeva O senhor prefeito recebe num obelisco A gratidão do povo de sua terra Obras avançadas do futuro passo municipal piracicabano Por tudo o que nos foi dado do ver e por tudo mais que existe para ser visto Justifica-se na noite do grande baile o contentamento da gente nobre de Piracicaba Com a fidalga presença oficial do Dr. Rubem de Souza Carvalho Presidente da Comissão dos Festejos E do digníssimo presidente da Câmara Municipal Francisco Antônio Coelho E distintos elementos com condoato São consagradas entre as belas As duas belezas chamadas Leila Regina Pizelli Misturismo 67 E Maria Graziella Vitorino de França Rainha do Bicentenário Da muito querida lande tão conhecida como a Noiva da Colina Ceresteiro da terra Cobrinha é saudade viva Manhã de 1º de agosto O governador de São Paulo chega trazendo parabéns ao prefeito Guidote e ao povo piracicabano Na praça da Catedral O empolgante desfile é assistido pelo general Ciseno Sarmento Representando oficialmente o senhor presidente da república Com distintas autoridades e convidados Chega o governador Presença da beleza e a emoção cívica que se derrama por todos os lados Flagrante de três poderes Federal, estadual e municipal Contemplando o garbo da juventude Guiel amanhã da pátria Comendador Guidote com representantes do Senegal Muito justificada a comemoração bicentenária Consagrada por personalidades ilustres Quando se sabe que as obras municipais são feitas com recursos próprios Na administração do comendador Luciano Guidote Com autossuficiência, sem empréstimos e nem auxílios forasteiros A Esquinup Primeira é inaugurada E também ocorre a inauguração do grupo escolar Benedito Ferreira da Costa Na Vila dos Alemães O atual prefeito dá especial carinho em infância Asegurando a mais bem organizada merenda escolar do Brasil Distribuindo 25 mil pratos de sopa por dia Às crianças que formam o todo primário Com a presença do Governador Sobré A cerimônia na Câmara Municipal do Livro Comemorativo do Bicentenário de Piracicaba Onde ficam eternizados os nomes de todos os dinâmicos vereadores E atuantes auxiliam os trabalhos de uma administração sólida Certeza de 200 anos a serviço da pátria brasileira Sessão solene de alto significado no Teatro São José Presentes o General Ciseno Sarmento Dom Agnello Rossi Governador Abreu Sodré Deputado Ciro Albuquerque Pacheco Chaves Professor Hugo Leme Autoridades representativas Onde se conduz brilhantemente em nome dos seus nobres pares da idilidade O Presidente da Câmara Francisco Antônio Coelho Consagração merecida ao Burgomestre Comendador Luciano Guidotti Que por mercê de Deus sendo pela segunda vez eleito É o Prefeito Bi no Bicentenário da cidade cheia de encantos Aos vereadores de Piracicaba um voto de merecido louvor O Grande Bolo Natalício É um espetáculo esplêndido Aplaudido por autoridades e público No febricitante cenário da grande e larga praça da Catedral Visão de uma felicidade coletiva que bem define a gente de Piracicaba Em outras planas que vai a sorte Prefiro a morte Ação de graças pela maior glória de Deus O Cardeal Arcebispo de São Paulo Preside a celebração da Missa Solene Que vale como um graças a Deus Por todo o bem que o riso curvo do céu azul Tem derramado sobre as vidas dos dignos Que profeciam um ambiente sadio e de progresso Para a aventura construtiva de uma população de 160 mil habitantes O prefeito Ao lado do governador Sodré Durante a missa assistida por um povo magnífico Cidade milionária de fé E enriquecida de piedade Ilha cercada de canaviais por todos os lados Terra apanhada pelas águas do rio onde o peixe para Atração turística Força estadual Piracicaba É apoteose de luz, de encantos e de amor O Cardeal Arcebispo de São Paulo